Nesta segunda-feira, uma rápida sessão foi realizada na Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia. Um problema enfrentado pelos vereadores foi a falta de energia. A sessão aconteceu no escuro. Apenas três projetos foram levados à pauta. Tivemos aí uma sessão sem energia, né? Porque tínhamos alguns projetos aí para ser votado e precisava de urgência nesses projetos. E aí conduzimos a sessão mesmo assim. Quero agradecer a todos os vereadores que concordaram. Estou aí como segunda vez presidente. Nosso amigo Demeval, que se encontra com a sua mãe hospitalizada. Que Deus abençoe ela. Fizemos uma oração hoje aqui para ela em nome de todos aqui. E quero agradecer a todos, sabe? Muito grato por estar aqui representando a minha população. Próxima segunda sessão ordinária na manhã. Normal. Deus quiser. Não tivesse previsto de novo dessa energia, né? A situação complicada essa questão da energia, né? É. Fim de semana aí foi um caos, né? Desde sexta para cá, vários bairros 24 horas sem energia. A gente até espera que providências sejam tomadas, né? Quero convidar a todos para participar da próxima sessão. Próxima segunda às 19 horas. Próxima segunda às 19 horas.